MÚSICA 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 Hey! Sejam bem vindos a Ni no Kune 2 Revenant Kingdom e se essa não for uma das soundtracks mais épocas que vocês já ouviram, vocês provavelmente estão certos porque tem muito soundtracks legal nos jogos, mas enfim, no último episódio nós fizemos muito e quando digo muito, foi muita coisa mesmo, nós passamos de duas trials para conseguir o nosso fazedor de reinos e nós finalmente conseguimos ele Lofty, e agora tudo que nos resta é nos despedir desse lugar começando pelo Batsu pois nós temos uma longa jornada pela frente, eu esqueci os botões que eram para apertar, mas você voltou o ano inteiro, não é rapaz? e parece que não veio de mãos vazias também não esse é meu fazedor de reinos Lofty ah, é ele, não é? ah, ele é bem pequenino, não é? ah, olha só quem fala, seu baixinho tá legal, seus mudogues vira-latas preparem um rango e vamos celebrar esse fazedor de reinos ah, um rango, chefe sério? ah 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 Men of Clowcoil Canyon do hereby swear fealty. We serve you now, your majesty. Huh? Gosh. So it was that the very Sky Pirates who had once sworn to take Evan's life now swore to devote their own lives to Seraphim. And with this fledgling following, he took his first steps on the long road to work on the world. You seem pleased. I am. It all happened just as you said it would. I met lots of new people and made lots of new friends. Perhaps I really can keep my promise to Nella. So you really are going to rule the world then? You don't do things by halves, do you? But building a kingdom is hard work. And building a great kingdom is even harder. It's not going to be easy. I know that. But I'm going to try. I have to. Spoken like a true leader. You'll be meeting a lot more people soon, Evan. You have to listen to them. All of them. And you have to remember the things they tell you. It will make you a better king. I'll try my best. Sorry. I'm talking as if I know everything again. But I'm right, I think. I trust the person who taught me all of this more than anyone else in the world. And so should you. Until next time, Evan. Goodbye. But... Bem, com isso, estamos servindo a eles. Mas não podemos dedicar a vida de todos os homens, mulheres e crianças em volta de nós para um rei que nem sequer tem o reino ainda. É, e não podemos deixar a base sozinha e vazia também. Hum... Oi! O que vocês dois estão falando aí? Oh, nós só estamos discutindo que precisamos de um local adequado e vazio para começarmos o nosso novo reino. Ah, isso vai ser um saco mesmo, não é? Por que vocês não começam uma vila pequena em qualquer lugar e... usam ela como sua base? Não. Nós não somos piratas, entendeu? Ah, 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 claro, claro. Relaxa aí, o velho Batu só está tendo um pouco de diversão aqui. Uhum, enfim. Precisamos construir um novo reino e precisamos de um bom local para isso. A localização é tudo. Nossa, olha só para a cara do Roland. Isso que eu chamo de sério. É porque nós estamos falando de algo sério aqui. Mas eu acho que ele está realmente sério. Uma nova nação é como um pequeno e indefeso ao animal, o que significa que ele vai estar rodeado e cercado de predadores que irão vir atrás dele. A única maneira de fazer ele crescer é que ele seja criado em algum lugar longe de qualquer perigo. Qualquer lugar além disso, e você vai estar perdido antes que perceba. Então, que tipo de lugar nós estamos atrás? Algum lugar difícil de invadir, é claro. E com bastantes recursos naturais. Se tivermos os dois, nós talvez tenhamos uma chance. Algum lugar como... Bem aqui. Evan e sua equipe de sangue 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 de sangue. Esses plames verdantos ainda não foram descansados por qualquer nation. Mas eles deveriam ser um lugar adequado para o reino de sangue de sangue de sangue de sangue de sangue? A central não é tão longe. É só descer a montanha e passar pela ruína. Nós podemos ir voando até lá. Bem, não é exatamente que não possamos, mas... Os ventos aqui do desfiladeiro das nuvens que usávamos para subir os aviões estão bem altos, entende? Então, passando pelo Vale, as coisas vão ficar bem feias. Entendo. Então, eu prefiro ir andando. Mas ir a pé também não vai ser tão seguro, garoto. Tem alguns bandidos incomodando todo mundo que passa pelas ruínas ultimamente. Bandidos versus piratas, hã? Parece um grande confronto. É! E as coisas não vão ficar tão legais por lá, porque tem muitos deles. Então, nós vamos precisar de umas mãozinhas extras. Nós temos alguns homens aqui que são ótimos líderes. Vá buscar alguns desses bobolhões pra mim, entendeu, garota? Passa! Se chamou, chefe. Capitão, digo, capitão. Nós estamos indo construir o reino desse rapaz lá na central. E precisamos de umas mãozinhas pra lutar contra uns bandidos ou dois. E é por isso que vocês, homens, vão se juntar a nós. Ah, uma briga? É claro, capitão. Já faz muito tempo. Ai, esses rapazes. E o que você tá fazendo aqui, Garel? Eu só tinha chamado esses dois vira-latas aqui. Desculpa, capitão. É que ficar imaginando esse rapazinho construindo o reino é tão... Quanto mais gente, melhor. Certo, Evan? Ah, é claro. Bem, se tá tudo bem pra você, então... Tá tudo bem pra mim também. Apenas... Apenas... Seja útil, entendeu? Aham, pode deixar, capitão. Agora ouça. Eu estarei juntando a você nessa batalha, garoto. Eu vou deixar a parte tática com você, então... Apenas me diga o que eu tenho que fazer. Wait! What? O Batu tá se juntando a nós aqui? Holy shit! É ele? Obrigado, Batu. Estamos contando com você. Então o líder dos... Piratas da Nuvem está se juntando a nossa equipe também, hã? Não poderíamos querer uma ajuda mais formidável. Tá legal. Eu acho que estamos prontos para ir para a central. Ok. Sem mais delongas. Estamos realmente prontos. Será para ir para lá e dar o pé daqui? Isso vai ser muito legal porque... O Batu tá do nosso lado agora na nossa equipe. Isso vai ser incrível. Mas antes... Ah, não. Pera. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, mas eu vou deixar isso para depois. Bom. Vamos só nos despedir. Desse lugar que nos acolheu com tanto carinho. Mesmo querendo nos matar no início. Muito obrigado. Céu dos piratas. Eu acabei de inventar esse nome. Bom. Vamos seguir agora para a central. Que não é um bom nome. Heartlands. Vamos chamar de Heartlands. Ou central. Eu não sei. Vai vir central uma hora ou outra porque eu tenho que traduzir isso tudo. Mas... Nossa, cara. Isso vai ser uma longa jornada. Mas... Antes... Eu queria mostrar uma coisa para vocês. E fica bem aqui em Options. Exatamente. Experts é a nova dificuldade que nós implementamos aqui nesse Let's Play. Porque na última boss fight que nós lutamos foi fácil demais. O boss morreu muito rápido. Ah, também tem aqui essa... Skill trick que eu já montei em off-video para vocês verem. É, basicamente status extras. Nada demais. Mas o que realmente mudou aqui nessa série é que agora a dificuldade está na mais difícil. possível Experts. Que foi uma dificuldade implementada depois em uma DLC. Quando os fãs começaram a falar que estava super fácil o jogo. Então eles decidiram colocar uma dificuldade nova. Que te faria suar pelo menos um pouquinho mais. Pois os monstros teriam mais dano e mais vida também. Então, agora sim. De agora em diante. Estaremos lutando na dificuldade máxima. A mais difícil de todas. Que é Experts. Gente, eu não vejo a hora de ver. Como que vai ser essa luta aqui. Já vamos começar treinando nesses Slimes. Ok. Eles morreram bem rápido até. Só que eu acho que foi uma combinação de skills do Roland e do Erma. Então, até que é aceitável. Nós não estamos dando dano nenhum com... Com ela. Com a Tenny. Então, talvez isso seja um bom sinal. Seja coisa da Expert. Ou talvez não. Olha só que legal esse golpe dela. Oh, shit. Cuidado, Tenny. Eu não estou muito confortável com os seus ataques, cara. Tudo bem. Eu sou fã de Arco e Flecha. Eu gosto... Meu Deus. Você já era. Troca pro Roland. Caraca, isso foi por pouco. Ela quase faleceu. Mas ela está bem ali. Ela está atirando. O que é muito legal na animação dela de tiro. Eu devo dizer. Mas tudo bem. Vamos dar um jeito nesse cara daqui agora. Nesse Slime. E agora, cuidado, Roland. Você está com uma vida não muito saudável. Vamos dar um jeito nesses dois. E agora só falta você. E aqui, cara. Eu acho que só falta você na real. Eu espero que só falta você. Isso, isso e isso. E agora é o fim de vocês. Nossa, cara. Isso foi demais. A dificuldade de Expert realmente fez a diferença aqui. Essa batalha teria sido muito mais rápida se estivesse no hard só. E bom. Se preparem para a próxima boss fight. Quando estiver nessa mesma dificuldade. Eu mal vejo a hora. Mas parece que não temos muito o que fazer aqui. a linha de seguir o nosso objetivo. Esse baú aqui, ele está trancado. Nós não temos como abrir ele agora. Eu dei uma pesquisada no jogo. Então. Baúres de cores diferentes. Você provavelmente não vai conseguir abrir no early game. É o tipo de coisa que você voltaria aqui no late game. Depois para abrir quando você pudesse. Irmão, vamos enfrentar mais um Slime. Por que não? Não vejo motivos para não enfrentarmos esses aqui. Quanto mais level tivermos, melhor. Até porque agora as coisas vão ficar bem mais difíceis. Então. Apenas aguardem. Porque se isso não está aparecendo no desafio. Tênis, você morreu. Se isso não estiver aparecendo no desafio agora. Apenas aguardem mais um pouquinho. Pois irá aparecer sim. Agora. Eu tenho que dar um jeito nesse último careque. Se eu conseguir acertar um tiro. Beleza. E eu acho que acabamos. Acabamos. A Tênis estava ali caindo no chão. Mas ela está bem agora. É o tipo de coisa que eu não deveria ficar narrando. Tipo. O personagem está caído no chão. Agora ele não está. Eu odeio esse tipo de comentário. Mas eu realmente fiquei sem falar as coisas. E eu acho que eu deveria completar cada segundo do vídeo com falas. Eu sei que essa não é uma coisa muito saudável se pensar. Mas. Esse é o meu jeito. Eu tento ser calmo nos vídeos. Mas eu acabo me empolgando. E falando demais. Tudo muito rápido e tal. Eu tenho que trabalhar isso. Enquanto eu luto contra monstros o tempo inteiro. Tentando deixar isso emocionante. Que eu não consigo ficar quieto e falar baixo. Enquanto está de madrugada. E eu provavelmente estou acordando todo mundo no prédio. Mas eu não estou nem aí. Desde que eu consiga fazer um comentário interessante. Como essa habilidade do Evan. De carregar a sua magia. Eu juro para vocês. Eu não sabia disso. De poder carregar a habilidade do tiro. Foi aquele tiro que a gente deu com o Roland. Aquela vez que me fez notar que tinha alguma coisa que eu não sabia. E agora a gente sabe como dar esse tiro. Elevado. Eu não sei como posso chamar isso. Tiro melhorado. Mas. A frente. Os cachorros estão bem ali na frente. Você está falando dos bandidos. O Batu. E Chibi. É a coisa mais fofa que eu já vi. É isso mesmo. Bom. É hora daqueles bobões. Chinguirinhos. Se pedir. É lamentar. E ser aqueles são. Vamos entrar em uma batalha agora. Desculpa Batu. Mas. Eu não entendi nada do que você falou. Iremos colocar uma bandeira. Para as nossas tropas se reunirem. E quando estiverem prontos para a batalha. Apenas diga. Ok. Tudo que você quiser. Batu versão Chibi. Mas essas. São. As Skirmishes. O que são as Skirmishes? Eu te digo. São batalhas. No Overworld. Ou seja. Nessa visão de. Versão Chibi. Sei lá. Como vocês queiram chamar. Eu chamo de Overworld. Mas bem. São batalhas. Nesse estilo. Com um exército. Inteiro. A seu dispor. Você controla o exército. Você tem. Habilidades especiais. E você tem que enfrentar outros bandos de exércitos. E tudo mais. Basicamente. É assim que vai funcionar. Eu já tenho tudo em mente. De como que funciona. Então eu vou apenas mostrar para vocês. Com o andar do vídeo. Vamos mostrar para esses bandidos. Do que que nós somos feitos. Temos dois exércitos aqui. Um de Milis. E outro de Rangers. Nós podemos controlar a posição deles. Com os nossos dois botões do controle. Eu não preciso me entrar nesse. Nesse mérito de controles agora. Mas basicamente o que vocês tem que saber. É que podemos controlar. A ordem de cada um. Ou seja. Podemos colocar a posição dos Milis. Na frente dos Rangers atrás. Que é o certo de se fazer. Em qualquer situação. Mas. Agora. Nós podemos correr também. E focar em um certo inimigo. Em específico. Basicamente. Eu não quero focar. Eu quero. Literalmente. Atacar com tudo que a gente pode. Para derrubar logo esse bando de uma vez. Tem dois bandos juntos aqui agora. É bom a gente dar um jeito no líder deles logo. Que sempre é o último a ser derrotado. Então. Não. Não ataque essa barreira. Ataque o líder. Isso. Ok. Bom trabalho pessoal. Os Rangers estão na linha de frente. Isso não deveria estar acontecendo. Foi. E agora. Temos outras coisas. Que são. As propriedades dos inimigos. Esses aqui. Eles conseguem se defender muito bem. Com. Seus martelões. Então. Temos que dar um jeito. De acabar com eles rapidamente. E aproveitar a fraqueza deles. De arqueiros. Enquanto nós damos uma surra neles também. Com. Os nossos milis. Basicamente. Não tem muito segredo. É só. Atacarmos eles. Com tudo que nós temos. E agora. Vai explicar das habilidades. Que é. Pessoalmente. A minha parte. Mais. Preferida. A minha parte favorita. De todas as Skirmish. São as habilidades globais. Que vocês tem que ver. Eu não estava muito emocionado. Até agora. Porque eu realmente queria. Juntar. Vários inimigos. Calma. Pode ser aqui. Vai. Para usar. O meu. Míssel. De avião. De. Eu não sei o que. Eu só quis usar. Porque isso é muito. Muito legal. Agora. Falta só mais essa tribo. Vamos dar um jeito neles. E o capitão também aqui. Então. Como ele tem muita vida. Eu vou usar de novo. Esses aviões. Para poder dar um neles. E cara. Que. Demais. É. Essa animação. E todas essas habilidades. Aconteceram ao mesmo tempo. Vamos dar um jeito nesse cara logo. Nossa. Foi pouco pouco. A maioria dos nossos caras já eram. É. Mas é bom você dar o pé cara. Porque. O meu exército é gigante. Bom. Demos um jeito. Pelo menos por enquanto naquele cara. E agora. Nós vamos ter que trazer. Grande parte do nosso exército de volta. Isso vai nos custar alguns pontos. Que poderíamos usar. Para mandar as habilidades. Mas isso é necessário. Se quisermos prosseguir. Tem uns arqueiros ali. Tudo bem. Tem novos exércitos aqui. Só temos que lidar com eles também. E com aqueles ali. Então. Avante arqueiros. Os arqueiros. Sinceramente são. Os meus menos favoritos. Porque os militares. Eles parece que são muito mais eficientes. Embora. Eu não acho que muda muito. Muito. Mude muita coisa. Eu acho que eles tem praticamente o mesmo dano. Eu posso estar errado. Mas. Agora seria uma boa hora. Para usarmos essa habilidade. Eu tenho duas habilidades. Uma dá stun em torno dos inimigos. Mas eu. Sinceramente. Não vejo necessidade de usar ela agora. Quando a gente pode simplesmente. Descer o terror. E tacar muitas bolas de canhão neles. Eu acho mais eficiente. Do que apenas stunar os inimigos. Em um local específico. E. Como eu disse. Essa vai ser uma hora perfeita. Para usarmos a nossa bola de canhão. Ah não. Pera. Eu precisava de mais gente. Eu queria que tivesse mais gente aqui agora. Para eu fazer isso. Tudo bem. Não tem problema. Vamos só. Destruir. Essa cabana. Talvez. Saia mais gente daqui. Eu não sei se sai. Mas. Ok. Acabaram destruída. Agora é a nossa chance. Uh. Shocktetics. Ok. Isso daqui. Vai fazer eu reunir todas as tropas. Para poder. Dar um dano máximo. Em tudo que tiver na frente. Então. Se você tiver com dificuldade. Em alguma parte. Apenas. Dê o máximo de dano possível. Com suas tropas reunidas. Em todos os inimigos. Que você encontrar aqui nessa hora. Mas como vocês sabem. Eu não gosto de simplesmente atacar eles. Mas eu vou querer usar a minha habilidade. E todos eles juntos de uma vez só. E olha só para isso. Nós acabamos com quatro tropas de uma só vez. Isso foi fácil demais até. Mas isso foi muito satisfatório. Acertar todos eles de uma vez. Ah. Como essa parte do jogo. Embora não pareça muito legal. Por causa da visão. Não sei. Aquele gráfico incrível e lindo do Estúdio Ghibli. Ainda assim. Haha. Você já era cara. Eu acabei com suas tropas. Foge mesmo. É bom você fugir daqui. É. Ele vai pagar pelo que ele fez. Ha. Vamos pessoal. Precisamos ir para a central. E nós vencemos. A Skirmish. A primeira do jogo. Que foi bem fácil. O nível recomendado dela é nível 1. Então. Nós nem fomos arranhados. Se você olhar a nossa vida lá embaixo. Bom. Essa foi. Ah. Uma boa Skirmish. Eu deveria dizer. Mas. Ha. Foi moleza. É. Era essa a palavra que eu queria. Tchani. E rapaz. É assim que se faz. Não se esqueça agora. Eu não irei. Muito obrigado pessoal. E bom. Assim nós concluímos. A primeira Skirmish do jogo. Que. Eu acho muito satisfatória de se jogar. Eu não sei o que vocês vão achar. De assistir. Por favor. Me digam nos comentários. Realmente. Realmente. Tenho dúvidas quanto a esse. Tem uma coisa brilhando ali. Como é que eu pego aquele item. Consigo me jogar. Da ponte. Talvez. Calma aí. Eu consigo pular dessa ponte. Não. Eu acho que não. Deve ter alguma hora que eu consigo pegar aquele item. Enfim. Aí a frente. Está a central. Onde iremos começar. O nosso novo. Reino. E aqui ao lado tem monstros. Nível muito alto até. Eu devo ficar um pouquinho longe deles. Talvez. Bom. Como é que eu acesso o mapa mesmo. Não é por aqui. Oh. Ok. É isso daqui. Isso. Beleza. Aqui. É onde vamos começar o nosso novo reino. Cercado de montanhas e. What the fuck. Tem tanta coisa nova assim. Nova não. Digo. Tanta coisa para explorar. Meu Deus. Tem muita coisa aqui nesse mapa. Cara. Que legal. Eu não fazia ideia. Que era tão grande assim o mundo. Mas tudo bem. Aqui. É o nosso novo reino. Cercado de montanhas e de mar. É um ótimo lugar para não sermos invadidos. E tem muita coisa natural aqui também. Pera. Isso daqui é um. Isso daqui é um World Boss? Eu não sei. Eu vou descobrir isso mais em breve. Mas bom. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. De Ni no Kune 2. Revenant Kingdom. Me digam o que vocês acharam do modo skirmish. E dessa visão em geral do mundo overworld. Eu realmente tenho dúvidas para saber o que vocês. Pensam disso. Se é legal de assistir ou não. E. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio. Onde iremos construir o nosso novo reino. Até mais. E aí E aí O que é isso?